Uma investigação que deu início na última segunda-feira, dia 24, por agentes da polícia civil lotados na delegacia de repressão a entorpecente departamento de narcóticos, resultou na última quinta-feira, dia 27, na prisão em flagrante de um homem de 28 anos com 3,5 quilos de skunk. A prisão ocorreu no bairro Paraviana. Os policiais receberam uma informação que apontava que o mesmo tinha participação no tráfico de drogas. Então, diligências foram iniciadas para averiguar a informação e durante um monitoramento realizado nas proximidades da casa dele a equipe presenciou uma transação realizada entre o investigado e o condutor de um veículo HB20 ainda não identificado. Nessa ocasião, o suspeito recebeu uma sacola das mãos do condutor do HB20, que saiu do local em seguida. A partir daí, os trabalhos se identificaram. Duas equipes passaram então a atuar simultaneamente, uma para acompanhar o veículo HB20, enquanto a outra equipe mantinha o ponto de observação na casa do suspeito no bairro Paraviana. Logo em seguida, o investigado embarcou em um veículo Toyota modelo Etios, que chegou em seguida no local.